Tem um vídeo que eu fiz no ShipArt há uns tempos atrás, alguns meses atrás, que eu achei criminosamente a quantidade de views que deu, né? Aprendi com mil lives ShipArt, alguma coisa assim, acho que é assim o título, né? Ó, eu fiz mil live streams, o que eu aprendi? Cara, eu achei criminoso a quantidade de visualizações que deu esse vídeo, tá ligado? Eu achei criminoso a quantidade de visualizações que eu dei desse vídeo, porque aqui nesse vídeo eu falo diversas coisas, diversas dicas interessantes pra quem quer fazer um canal no YouTube, pra quem quer fazer live streams e tudo mais, né? Só que o grande problema é que esse tipo de vídeo não atrai a atenção da galera, né? O tipo de vídeo que atrai é assim, como eu ganhei 50 mil reais fazendo live streams, né? E aí eu vou falar, bom, pra te ganhar 50 mil reais por ano fazendo live streams, basta fazer live streams por 10 anos e daqui 10 anos provavelmente você vai estar ganhando 50 mil reais por ano, né? Isso aqui não fica legal, então a galera acaba não olhando vídeos... A coisa mais fácil de se vender no Brasil é esperança e a coisa mais difícil é o conhecimento, né? Então, tipo, tem coisas que tu quer colocar na cabeça da galera e a galera acaba não vendo. Mas se tu quiser dicas de como fazer um canal no YouTube, é só isso, cara. Vocês querem o link? Eu pego o link aqui pra vocês, tá? Mas, cara, pra mim não tem... Não tem muito... Não tem muita regra, não tem tipo assim... Não tem muita regra, né, cara? É tipo assim, ó... É mais uma... Deixa eu pegar aqui o link, ó... O link tá aqui pra vocês, tá? Deixa eu botar o link aqui pra vocês. Não tem muita regra, cara. A moral é você fazer... Primeiramente, fazer um canal no YouTube de algum assunto que você tenha interesse, tá? Cara, eu tenho interesse sobre, André, montar Lego, sei lá. André, eu tenho interesse sobre fazer XY coisa. Eu tenho um hobby ponto cruz, não sei, saca? Você tem um hobby, você tem algo que você queira aprender. Porque às vezes é o seguinte, eu não domino o assunto de economia. Mas, cara, eu gostaria muito de criar um canal sobre economia. E eu vivo pesquisando, na verdade, coisas sobre economia. Porque é uma coisa que me deixa feliz. É uma coisa que cada coisinha que eu aprendo sobre aquele assunto me deixa feliz. Então eu vejo que muitas pessoas poderiam pegar e fazer o quê? Ah, eu quero aprender sobre isso. E usar o canal como um... Meio que um tutorial de aprendizado. Ó, galera, hoje eu aprendi isso. Olha só como é que eu fiz. Hoje eu aprendi aquilo. E sabe? Pequenos passinhos. E aí você cria um nicho. Hoje eu acho que uma das dicas interessantes para canal do YouTube é você criar um nicho. Não é fazer um canal para agradar todas as pessoas. Eu não quero agradar todas as pessoas. Os vídeos aqui estão sempre falando mal do governo, do Estado. Tem sempre um viés libertário. Tem sempre um viés anarco-capitalista. E é sempre baseado nas experiências também que eu vivi. Então, tipo, a gente tenta passar isso. O meu viés é esse. Eu tenho o meu viés. Eu tenho o meu público. Eu tenho o meu nicho. Então, tipo, eu acho que muito errado. A galera que tipo assim, eu quero criar um canal, André, que eu quero agradar todas as pessoas do mundo. A última pessoa que tentou agradar todo mundo terminou pregado numa cruz, irmão. Entendeu? Terminou pregado numa porra de uma cruz. Então, faz o seguinte. Cria um nicho. André, eu quero fazer sobre isso. Eu quero fazer sobre aquilo. Eu quero fazer... E aí você começa. E faça como um hobby. Eu vou fazer isso como um hobby. Até porque, cara, às vezes tu... Cara, tu entende muito sobre um assunto. Só que tu odeia editar. Tu odeia gravar áudio. Tu odeia gravar as coisas. Tu não quer aparecer no vídeo. Então, tem que fazer montagens. Cara, sabe? Às vezes, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão olhando essa live nesse exato momento teriam conhecimentos maravilhosos que mudariam a vida de centenas, milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Entendeu? Só que o grande problema é esse cara não manja de gravar, não manja de editar. Ou se manja de gravar, não manja de editar. Ou não quer. E aquilo lá é chato e não sei o quê. Eu manjo mais escrever. Eu sou um cara que escrevo mais do que faço um outro negócio. Entendeu? Então, tem muito isso. A gente vê isso como, por exemplo, das pessoas que saíram lá do Visão Libertária e fizeram, por exemplo, o L de Liberdade. Fizeram outros canais que surgiram do Visão Libertária, por exemplo. Então, tem pessoas lá que sempre são os caras que escrevem os textos. Ou são pessoas que fazem o trabalho de pesquisa. Então, tem pessoas que são muito boas em outros segmentos que complementam daqui a pouco um outro assunto. Então, eu acho que... Ou a pessoa é tímida, às vezes. A pessoa realmente não quer falar. É tímida. Essa desenvoltura que eu tenho... Esses dias eu vi um comentário na última live. Esqueci até de reagir a ele. Mas o cara falou assim... Pô, o que tu fez para aprender a falar com as pessoas? E eu falei... Irmão, é só tu pegar os vídeos da chip art de 14 anos atrás. De 13, 14 anos atrás. E ver que eu não tinha essa desenvoltura. E ver que eu não tinha essa malebolência de falar com as pessoas. Eu sempre tive facilidade de falar com as pessoas. De chegar no elevador. Ou chegar no... Pô, e aí? Como é que tá? Será que vai chover? Né? Eu sempre fui uma pessoa assim. Né? Mas depois que tu liga uma câmera, o peso é diferente. Sabe que nem agora? Pô, eu tô olhando aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem olhando a live. 480 pessoas. Pô, uma coisa é tu conversar com alguém ali sozinho no corredor ou algo do tipo. Outra coisa é tu ligar a câmera. Ter 5 pessoas te olhando. Pô, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar? Ah, será que tá legal aqui? Não sei o que. Esse é o cara que vai se preocupar com certas coisas que normalmente tu não se preocuparia. Né? Mas a questão é, crie um canal no YouTube caso você queira criar como um hobby. Não pense em ganhar dinheiro. Galera, vocês não vão ganhar dinheiro no YouTube, tá? Vocês não vão ganhar dinheiro no YouTube. Já falei pra vocês. Aqui nesse canal eu ganho cerca de R$4,50 por mil visualizações. A cada mil visualizações que eu tenho aqui no canal eu ganho cerca de R$4,50. E isso aqui é um CPM dentro do Brasil gigantesco. É um CPM gigantesco. Eu tenho uma média de visualizações de 7 para 8 minutos. Então, o público aqui deste canal é um público um pouco acima do que vocês vão ver em outros canais. O que geralmente acontece é entre R$1,50 a R$2,50 a cada mil visualizações. Mil visualizações, tá? Então, tipo... Agora, ó. O Galeno José acabou de virar membro aqui do canal com o Benchmarker Extreme. Né? Benchmarker Extreme é... É quanto que é? Quanto que tu pagou, Galeno? 14 pila? 10 pila? Eu não lembro agora. Né? Mas, por exemplo, um membro é R$7,99. Né? Um membro aí do canal é R$7,99. Aí tu tira... Foi R$14,99. O Galeno José pagou R$14,99 para voltar a ser membro aqui no canal. Ele pagou R$14,99, tá? Se eu tirar 45% do YouTube, tá? Me sobra R$8,20. Me sobra R$8,20. Isso aqui foi a mesma coisa. Isso aqui foi a mesma coisa de eu ter feito praticamente 2 mil visualizações. Entendeu? O Galeno José, ele acabou de virar membro do canal e ele acabou de me dar 2 mil visualizações de presente. Então, tipo assim, hoje mais de 50% dos ganhos aqui do canal são dos membros pagos. São dessa galera... São dessa galera aqui, ó. São dessa galera aqui, que é membro founders, que vira membro pelo tipo a ponto aí. Mas a questão é que, assim, cara, você vai fazer um canal no YouTube hoje, cara, pra você ganhar um salário mínimo. Pra você ganhar um salário mínimo hoje. Pra ganhar R$1.320. Tudo bem, a gente poderia botar já com os descontos que dá R$1.200, né? Então, vamos pensar que tu trabalha hoje de carteira assinada, né? R$1.300, sei lá. R$1.200, sei lá. R$1.200 dividido por R$2.50, se tu fizer um canal de gameplays, tá? Tu vai ter que fazer 480 mil visualizações. 480 mil visualizações. R$1.320, tu vai ter que ter 16 mil visualizações. Tu vai ter que ter mais visualizações do que esse canal tem hoje. Você vai ter que criar um canal hoje no YouTube, ter 16 mil visualizações por dia, pra ganhar um salário mínimo. Se for um canal de gameplay, tá? Novamente, o meu canal, vou pegar aqui R$1.200,00 por R$4,50. 266 mil visualizações, dividido por 30, dá 8.800, 8.900 visualizações aqui por dia, pra ganhar um salário mínimo fazendo vídeos por YouTube, tá? Obrigado.